A Porsche foi buscar no passado a inspiração para o seu principal destaque no Salão de Paris de 2010, o conversível 911 Speedster. A série limitada em 356 unidades remete propositalmente ao antecessor do 911, o 356, que ganhou uma versão homônima em 1954, por sugestão do importador norte-americano Max Hoffman. Além do para-brisas mais inclinado e rebaixado em 6 cm, esse belo roadster de acabamento próprio usa o mesmo motor do 911 Carreira GTS, o outro destaque da marca de Stuttgart, exibido nas carrocerias Coupé e Conversível. O bloco Boxer, de 3.8 litros e 6 cilindros opostos, tem injeção direta e gera potentes 408 cv, acoplado ao sofisticado câmbio automatizado PDK de 7 marchas e dupla embreagem. Com o conjunto mecânico, os dois modelos ultrapassam os 300 km por hora e aceleram de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 4 segundos. Uma versão híbrida do SUV Cayenne e o imponente 911 GT2 RS, o recordista de Nürburgring, também ganharam destaque. Acompanhe nos próximos dias nossa cobertura exclusiva direto da capital francesa.